Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta com mais uma receitinha de mãe e hoje a nossa receita está muito fácil, prática e rápido isso mesmo, da forma e do jeitinho que vocês gostam mas antes pessoal, se vocês não foram inscritos, já se inscreve no canal deixe aquele joinha, divulgue com os amigos não esqueçam de estar clicando no sininho para vocês poderem receber todas as notificações porque sempre estou postando novidade para vocês então, vamos começar a nossa receitinha Bom pessoal, para começar a nossa receita aqui na panela de pressão eu vou colocar meio quilo de feijão eu deixei ele de molho por uma hora e também vamos colocar meio quilo de osso buco tá bom? então aqui deu duas peças tá vendo? vou colocar aqui, junto com o feijão vamos cobrir de água tá vendo? cobrir de água a água pessoal ficou ó, tá vendo? tem os dois, né? negocinho da panela de pressão não sei se dá para vocês verem daí, tá vendo? então ficou no primeiro aqui, ó tá bom? agora a gente vai acender o fogo vamos tampar e deixar cozinhar tá bom? geralmente a gente deixa cozinhando por uns 25 a 30 minutinhos principalmente porque o feijão ficou de molho, tá bom? então é só aguardar bom pessoal, já tirei o ar da pressão vamos ver como que tá deu o nosso feijão com osso buco, né? olha só nossa gente olha que feijão maravilhoso ó, o osso buco cozinhou também tá bom? ele ficou cozinhando aqui por 25 minutos pessoal e olha só que bonito que ficou, né? então aqui eu vou reservar aqui do ladinho eu tenho essa frigideira aqui vamos acender o fogo vamos colocar pessoal um fio, tá? de óleo ó, um fio só porque o osso buco ele é bastante gorduroso então não tem necessidade de colocar muito óleo, tá bom? e aqui nós vamos colocar quatro dentes de alho grande tá bom pessoal? cortado e meia lua mas se vocês quiserem o alho bem picadinho pode, não tem problema, tá bom? vou deixar dar uma picadinha começou a ficar bem amarelinho então nós vamos transferir a nossa panela pra cá vamos colocar o nosso alho agora nós vamos acrescentar uma colher de chá de tempero chimichurri, né? uma colher de chá de orégano e meia colher de chá de tempero baiano e o sal é a gosto agora vamos mexer tá vendo pessoal? agora a gente vai deixar dar uma boa fervida né? pessoal, se vocês ver que ficar sem caldo vocês podem estar colocando um pouco de água tá? e deixar engrossar então agora vamos experimentar o sal pra mim tá ótimo de sal então eu vou deixar aqui fervendo por uns cinco a oito minutinhos pra pegar bem o nosso tempero tá bom? bom pessoal, já deixei aqui fervendo por uns oito minutos olha só o caldo tá bem grosso tá vendo? olha nosso feijão que bonito agora vamos transferir para uma travessa bom gente, para dar coloquei aqui na travessa e para dar aquele toque, né? especial vamos colocar aqui por cima um pouquinho de salsinha ó, picadinha tá vendo? olha só agora sim está pronto para servir, né pessoal? então essa foi a nossa receitinha de hoje espero muito que vocês tenham gostado faça aí na casa de vocês que com certeza será sucesso garantido mega beijos fique com Deus e até a próxima tchau tchau tchau